Oi Ayr, estamos aqui agora em Maser Tshabat, tá bom? Vamos a Mishnagimel. Acompanha comigo ainda sobre a proibição de jogar objetos de um recinto público para um recinto particular ou de um recinto particular para um recinto público. Só lembrando que para ser considerado o Echutayahid, tem que ser até no mínimo 10 Fahim, tá bom? Alguém jogou o objeto numa distância de mais do que 4 Amot, que é a proibição da Torá de carregar, e Bacotel, aquele objeto grudou no muro. Então vamos analisar. Se o objeto grudou acima de 10 Fahim, é como se eu tivesse jogado, é como se eu jogasse no ar, e aí eu topar tudo. Porque a gente fala que acima de 10 Fahim, já é considerado Murexu Tarabim. Agora, se o objeto caiu, lemata meacerat Fahim, abaixo de 10 Fahim, ele grudou no muro abaixo de 10 Fahim, que é Zorek Ba'aretz, aí é como se eu tivesse jogado no chão, a gente sabe a lei, Azorek Ba'aretz Arba'amot, alguém que joga um objeto numa distância de Arba'amot no chão, ele é raiavo. Ele tem que levar o Corban, e é proibido fazer isso. Amigo, se um cara joga o objeto dentro de 4 Amot, ele rola para fora, ele está raiavo ou ele está paturo? Olha que interessante. Zarak letor Arba'amot, ou seja, ele jogou um objeto que ia cair menos do que 4 Amot de distância. Venit galguel ruts de Arba'amot, e o objeto rolou para fora de 4 Amot. Paturo, ele está paturo porque ele não teve a cavaná, não teve a intenção de jogar longe. Então, já que o objeto bateu no chão, ainda numa distância de menos de 4 Amot, ele fica paturo. Agora, ruts de Arba'amot, mas se ele jogou o objeto numa distância para fora de Arba'amot, venit galguel etor Arba'amot, e aconteceu alguma coisa que o objeto rolou para dentro de 4 Amot, ele caiu, não na distância que ele queria de 4 Amot, caiu menos, ele está raiavo. Tá bom? Até a próxima, e aí? Até a próxima, Ravino.